Fala galera, Ninja Nego na área, beleza? Sou Quito de Mimosa, aqui é o Ninja Rosa Aí Ninja Rosa, tá com saudade da nossa alfavela? Ah, tô com saudade do povo rico, né? O povo rico tá aqui ó, esse aqui é o povão rico O povão é o povão esse aqui Não, o povão é mais embaixo Ó, chegamos num ponto interessante Que agora essa parada que pisca aqui A gente consegue botar pra construir Olha lá Olha que maravilha O cara é o velhão, mano Luiz Inácio Puta que pariu Olha, até os barca vermelho, mano Ih, vai começar a treta, irmão Nós não tem medo de treta, né, velho? Ah, se tem uma coisa que a gente não tem É juízo É juízo, velho Então, começou a invasão PT Gostei, gostei Então, beleza Vamos imaginar que os caras são PT Então a gente vai conseguir Não pode dar opinião política Ah, não? Ah, então tá Os caras são... Vermelhinhos Então tá A gente tá contra os vermelhinhos Beleza, vamo lá Ah, agora nós vamos na estratégia Estratégia Que é o nosso forte Inclusive Sim, claro É Cadê a nossa tropa de elite marinha, hein? Não sei Meu, caneco Beleza, eu tenho que fazer o quê? Esse aqui é um, esse é outro, tá... A mão do Livy Mission chega a tremer Já vou atacar esses caras aqui Que tão... Tão sozinho, mano Olha o tamanho dos barquinho dele Faleceu Ih, já Elvis Dois palitos, irmão Faleceu Trapes Deve ter tudo morrer com pinto, mano Vai, vai Ataca, ataca, ataca Que que eu tenho que fazer? Taca, ataca, ataca O que que é isso? Não, pensa o comandante de um navio Comandante, o que que eu tenho que fazer agora? Taca, ataca, ataca Ai, caralho Tem que... Tem que, Jesus Ih, o nosso rodou já O outro vai rodar também Não, não, não Taca ele Taca, ataca, ataca Foda Para com essa porra aí Olha, esse aqui é bom Que ele vai curando É o healer É o nosso healer Ae, nosso suporte Tá, assignment, destroy sergeants Lembra? Que que eu faço com isso? Não, o bom que o cara lê tudinho Pra saber que que é Que que eu faço, Garcia? Tô fazendo algum rolê aqui, mano Tá rolando aí Fechou Ah, recrutamos mais um pro bonde do Taca, ataca? Caralho, o filho da puta ficou parado aqui Ae, porra Não, não é isso Isso daqui é outra missão Cê vê, o primeiro episódio Começamos construindo O segundo agora é destruindo Que que esse animal tá fazendo aqui? Meu Deus, você vai morrer, fome É, eu não sei o que ele tá fazendo, mano Ih, mano Tá tendo porradaria pra tudo que é lado Como que ele vai voltar? Ah, ele vai dar o jeitinho dele Ele tá matando Ele tá matando os cara, velho Fica, pequeno Eu tô dando uma volta aqui Nossa, eu fui lá, matei os cara, fiz a festa E tô voltando pro rolê, mano É tipo aquele macaco chato que puxa o rabo do cachorro, né? O krô Eu fui embora Mais ataques Taca, taca, taca Que que a gente tem que fazer? Comandante Ataca, 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 ataca Cara, eu achei que era só construção, mano Não sabia que tinha Guerra Guerra, pipa, pega o Você já viu um mundo onde não há guerra? Isso é verdade. Ah, o pequenininho é que puxa a briga. Os outros só vai no embalo. É, os caras só cobre o cara, mano. O pequenininho é aquele que arranja a briga e daí chama o irmão mais velho. Nossa, já entendi, mano. Eu tava fazendo tudo errado. Você também não me ajuda, mano. Mas quando que você faz uma coisa certa, mano? Vou pegar uns amigos... Ai, tem essa... Porra, esse daí tá custando pra morrer, hein? É, esse é... O especial. Vou procurar, será que tem? Ah, pulse! Tem especial, moleque! Nossa, velho! Suporte flots, velho. Ah, Lelec. GG. GG isso. Bora, mano. Olha lá, ela tá feliz que a gente voltou. Muito bem das pernas, pá. Com certeza. Tô vendo a cara de alegria dela. É aqui mesmo que tá a nossa alfavela, irmão? Aí, porra. Final construction, beleza! Olha lá! Coisa maravilhosa! Nossa, mano! A gente fez uma escada... Até o... Marte, né? Porra! Olha lá! O cara fez um elevador até o... Um espaço, mano! Caralho! E a nave parece uma... Roda de moto! Parece mesmo! É nesse elevador que Jesus vai voltar, mano! A gente tá com problemas de comida, mano. Vamos alimentar os caras. A gente alimenta os ricos ou os pobres? Olha! Quem paga mais imposto? Eu vou alimentar os ricos. Eu acho que esse aqui agora eu vou ter que ir lá pra lua, mano. Pra fazer mais coisa por lá. Isso, já fizemos cagada que chegue aqui, né? Outra missão? Não, a gente agora vai ter que ir pro... Pro gelo, velho. Dominar o gelo, irmão. Vamos lá! Nossa! Agora vamos ser dobrador de água. Caralho! Cara, a escada que Jesus vai chegar foi demais pra mim, mano. Que pariu. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Isso aí. Quem gostou, dá aquele like. E compartilha nas redes sociais, que a gente tá aqui todo domingo. Se não é inscrito no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se. A gente se vê na próxima, que a gente vai arregaçar tudo no gelo. E tchau! Um abraço, até a próxima e tchau! Tchau, tchau!